O mundo científico atravessa um momento histórico. As pesquisas no campo da genética apontam para o controle de doenças que até agora desafiam o conhecimento humano, como alguns tipos de câncer e os males de Parkinson e Alzheimer e muitos outros. Ao mesmo tempo em que a ciência avança nas descobertas que vão tornar a vida do homem mais longa, os pesquisadores começam a se perguntar, como será esse homem do futuro que pode chegar a 150 anos ou mais? Em que medida o progresso da ciência será acompanhado pela evolução do pensamento humano? Ele será, por exemplo, menos violento que o atual? Em outras frentes de estudo, a ciência avança nas áreas da energia e da tecnologia da informação. E mais, num laboratório na Suíça, cientistas querem passar por deuses e tentar descobrir a origem do universo. Eles ainda aparecem longe desse objetivo, mas já contestam a teoria da relatividade de Einstein. Será que as ideias desse homem que constituem a base da física moderna não se sustentam mais? Tudo isso você vê no Matéria de Capa de hoje. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Os cientistas ainda se mostram cautelosos em relação aos tratamentos com células-tronco. Mas o fato é que já foram feitas experiências bem-sucedidas nesse campo. Em Barcelona, na Espanha, uma mulher de 30 anos passou por uma cirurgia pioneira e hoje leva uma vida normal. Cláudia Castigio, nascida na Colômbia e residente em Barcelona, se beneficiou de uma colaboração médica internacional. Médicos espanhóis, ingleses e italianos participaram da operação. Cláudia havia perdido parte da traqueia, destruída por uma tuberculose pulmonar. Inicialmente, os médicos utilizaram parte da traqueia de um doador. Em seguida, células-tronco retiradas da medula óssea de Cláudia foram cultivadas no laboratório do professor Martin Birkhal, da Universidade de Bristol, Inglaterra. Utilizando um processo desenvolvido em Milão, Itália, os médicos revestiram a traqueia do doador com as células de Cláudia, para evitar a rejeição. Depois, o implante foi feito pela equipe do doutor Paolo Macchiarini, do Hospital e Clínica de Barcelona. A operação, considerada um sucesso, foi feita em 2008 e abre caminho para outros implantes de órgãos reconstituídos com células do próprio paciente. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, já foram realizadas duas experiências bem-sucedidas com o uso de células-tronco. E uma terceira em andamento ainda deve ter grande repercussão. O inglês Russell Turnbull passou 15 anos sem enxergar de um olho, depois que foi ferido ao tentar apartar uma briga. Uma pessoa jogou amônia nos olhos de Turnbull, que teve a córnea parcialmente destruída. Em 2009, médicos do Instituto Newcastle, nordeste da Inglaterra, retiraram células-tronco do olho sadio de Turnbull, que foram tratadas em laboratório, antes de serem reimplantadas no olho danificado. Dois meses depois, ele já havia recuperado parte da visão e continuou melhorando. Já os médicos do Hospital Moorfields, de Londres, estão iniciando outra experiência pioneira. A aplicação de células de retina para recuperar a visão de 12 pacientes, vítimas de distrofia macular. Essa é uma doença progressiva, que aparece em uma em cada 10 mil crianças e se agrava na adolescência. As células-tronco embrionárias foram desenvolvidas com base num método criado por especialistas da Universidade da Califórnia, em colaboração com uma empresa de tecnologia. Os médicos acreditam que esta experiência, que está começando, terá importantes desdobramentos, incluindo a cura de casos mais crônicos que prejudicam ou impedem a visão. Nos Estados Unidos, entre as várias experiências em andamento, especialistas estão tentando devolver os movimentos a 10 pessoas que sofreram danos da espinha durante acidentes. Todos estão recebendo aplicações de células-tronco embrionárias. O que permite um potencial quase ilimitado aos tratamentos à base de células-tronco é a capacidade de transformação dessas células. Basicamente, elas podem recriar qualquer tecido que o corpo humano necessite. Diante dos avanços já alcançados, alguns pesquisadores não têm dúvidas em afirmar que dentro de alguns anos, muitos dilemas atuais da medicina estarão resolvidos graças aos tratamentos à base de células-tronco. As chamadas células embrionárias ou pluripotentes podem se tornar fonte de reposição de células e tecidos para tratar inúmeras doenças, incluindo o mal de Parkinson, Alzheimer, traumatismo da medula espinhal, infarto, queimaduras, diabetes e artrite reumatoide. A diferença entre as células-tronco adultas e as embrionárias é que as primeiras só podem reproduzir o tecido do qual se originam, enquanto as demais têm potencial para se multiplicar numa ampla variedade de tecidos ou órgãos. Mas esse tratamento é questionado por grupos religiosos que não aceitam a destruição dos embriões, que seria o princípio da vida, embora a ciência já tenha avançado para a produção de material específico para as pesquisas. Para tentar entender onde estamos e onde podemos chegar quando o assunto é pesquisa genética, ouvimos Lígia da Veiga Pereira, chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco da USP e uma das maiores especialistas do país nessa área. A grande promessa das células-tronco é que elas sirvam como uma matriz para produzir órgãos ou tecidos, sadios. Então, daqui a algum tempo, a gente, como um carro que vai repondo peças quebradas, a gente possa repor com essas células tecidos ou órgãos que estejam doentes ou velhos, não funcionando mais. Agora, nós estamos começando pela primeira vez a testar essas células em seres humanos. Então, no fim do ano passado, em fim de 2010, uma empresa nos Estados Unidos conseguiu a aprovação para testar o uso dessas células em pacientes com lesão de medula, com paralisia por lesão de medula. Eles trabalharam com mais de 2 mil ratos e camundongos, mostrando, primeiro, que essas células são seguras, elas não formaram tumor nesses animais, e elas eram capazes de fazê-los recuperarem parcialmente os movimentos. E aí conseguiram a aprovação e estão agora testando em seres humanos. Então, isso é um momento histórico, porque a gente vai ver o que significa uma célula funcionar no camundongo. Significa que ela vai funcionar no ser humano? O que significa ela ser segura no camundongo? Ela é segura em seres humanos? Se for pelo menos segura, a gente está, assim, às vésperas de uma expansão muito grande dessas pesquisas. A promessa é enorme. A gente, à medida em que conhece o nosso genoma melhor, a gente vai conhecer como cada processo fisiológico nosso funciona nos seus mínimos detalhes. E, a partir daí, a gente pode desenvolver novos medicamentos para, com mais eficiência, cuidar de um processo de cicatrização, de uma perda de memória, de uma queda de cabelo, de um câncer. Por quê? Porque a gente está conhecendo melhor como essas coisas todas funcionam. Na área da neurociência, o cientista brasileiro Miguel Nicoleles, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, avança em seu projeto para fazer o paraplégico andar. Em nova etapa do seu estudo, macacos com chips implantados no cérebro conseguem mover objetos virtuais. A ideia é criar uma espécie de sexto sentido para possibilitar que um paciente tetraplégico recupere os movimentos com a ajuda de um traje robótico. Basicamente, o projeto de Nicoleles consiste em usar descargas elétricas do cérebro para mover objetos externos ao corpo. A primeira demonstração prática dessa experiência aconteceu em 2008, quando ele e a sua equipe fizeram uma macaca nos Estados Unidos comandar os movimentos de um robô que estava no Japão, usando apenas o impulso do cérebro. Agora o projeto avança para outro estágio, em que macacos treinados para usar uma mão virtual conseguem perceber a textura dos objetos. A pesquisa pode levar a próteses mais eficientes e, no futuro, os cientistas esperam fazer um paraplégico se movimentar com impulsos cerebrais associados a uma roupa especial. Este é um dos projetos em andamento nos Estados Unidos destinados a garantir movimentos a pessoas que sofrem de limitações motoras. Ao permitir o aumento na longevidade do ser humano, os cientistas se perguntam o que é preciso para dar ao homem uma vida melhor. Vamos ouvir o filósofo Mário Sérgio Cortella. A questão central é como viveremos. E isso nós temos problemas sérios hoje, já com uma vida média de 75 anos para a humanidade. Não é quanto vivemos, mas o como vivemos esse quanto e o quanto que nós ou vivemos juntos o fazemos de maneira que seja coletivamente digno, que seja algo que ofereça, de fato, solidariedade e fraternidade, que não seja uma forma robótica ou, ao mesmo tempo, para usar um termo da campo da ficção, automática de um autômato em que a gente estende apenas o nosso tempo. É preciso, de fato, lembrar que, até o momento, ainda temos questões sérias com a idade que conseguimos ter. A extensão dela jamais pode significar, por si mesma, uma melhor qualidade de existência. E ainda nessa edição, o que a música do filme Casa Blanca tem a ver com Albert Einstein, o homem da teoria da relatividade? E mais, os cientistas que querem ser deuses e trabalham na maior máquina já construída pelo homem para descobrir a origem do universo. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto O petróleo e o gás respondem por mais da metade da energia consumida no mundo. A previsão é de que esses recursos se esgotem em meio século. Daí a urgência na utilização de fontes renováveis de energia. Do calor dos desertos do norte da África deverá ser extraída boa parte da energia a ser consumida na Europa nas próximas décadas. Os países europeus pretendem instalar um gigantesco cinturão de painéis solares que vai se estender por diversas regiões ao norte do continente africano. A energia armazenada por esses painéis será canalizada através da Espanha e distribuída no continente europeu. O projeto está orçado em bilhões de dólares mas nesse caso a matriz energética é renovável e limpa. Ainda na Europa são inúmeros os projetos de exploração de energia eólica a maior parte na Espanha que devem se ampliar ainda mais nos próximos anos. Você já pensou que a energia que ilumina esse estúdio e alimenta a sua televisão vem do sol? De uma forma indireta mas vem. O sol evapora a água do mar que cai como chuva e alimenta os rios que movimentam as hidrelétricas. O mesmo acontece com outras fontes como o etanol que vem da cana que cresce sob o sol ou com o petróleo formado das plantas de outras eras. No Brasil uma das autoridades no assunto é o físico José Goldenberg do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Para ele a maior fronteira a ser vencida nesse campo está justamente no aproveitamento da energia solar mas já avançamos muito com o etanol. O petróleo é biomassa é matéria é matéria viva são árvores que foram soterradas há 100 milhões de anos atrás. Quer dizer nós estamos vivendo de uma herança do passado tanto que ela vai acabar a gente sabe que ela vai acabar. A cana de açúcar é uma das árvores mais eficientes que existem em captar a energia solar. Veja que ela cresce rapidamente na cana atinge 2, 3 metros em 3 meses ela cresce muito rapidamente. Os estudos do Instituto Agronômico de Campinas e os estudos apoiados pela FAPESP nas universidades de São Paulo permitiram nos últimos 30 anos que a produtividade da cana de açúcar aumentasse de 3 mililitros por hectare para 6 mililitros por hectare. E há agora pesquisas em andamento que tem como meta dobrar isso para 12 mililitros por hectare. isso exige manipulação genética. Quer dizer, no fundo, as pessoas estão trabalhando hoje em produzir o que a gente chama de uma super cana. Isso é uma cana que teria não só 2, 3 metros de altura mas 4 ou 5 metros e uma quantidade de açúcar maior do que tem a cana. Em vários lugares do mundo a gente utiliza painéis solares para produzir eletricidade. Então, as células voltacas me parecem uma coisa muito promissora. mas elas são caras e elas são pouco eficientes. Se esse problema fosse resolvido, nós provavelmente poderíamos gerar toda a eletricidade que nós precisamos dentro de casa colocando os painéis no telhado. Me parece que globalmente o que provocaria de fato uma revolução seria produzir eletricidade captando diretamente a energia solar. Em menos de meio século o homem mudou radicalmente a forma de se comunicar de transmitir e acumular conhecimento tudo isso graças à tecnologia da informação. Do primeiro computador criado com fins militares durante a Segunda Guerra aos pequenos aparelhos de mão usados hoje a transformação foi radical. Desenvolvido a partir de 1943 para o exército americano o INEAC foi o primeiro computador digital da história com 25 metros de comprimento e 30 toneladas ocupava um galpão inteiro. Apesar das suas dimensões gigantescas o INEAC era capaz de realizar apenas 5 mil operações por segundo bem menos do que as atuais calculadoras de bolso. Para fazer parte da vida das pessoas era necessário diminuir o tamanho das máquinas. Os primeiros microcomputadores chegaram ao mercado na década de 70 e se tornaram populares 10 anos depois com o lançamento do PC o computador pessoal da IBM que pesava 12 quilos. Nos anos seguintes os computadores se tornaram cada vez menores e mais eficientes até caber na palma da mão. A Apple revolucionou a indústria com seus produtos inovadores que conquistaram milhões de pessoas graças ao gênio de Steve Jobs. A empresa foi a primeira a utilizar o mouse e pioneira no uso da tecnologia touch. Mas a grande mudança foi com relação ao uso. No começo dos anos 90 a internet deixa de ser usada apenas com objetivos científicos e militares e passa a conectar computadores de todo o mundo. em poucos anos a internet revoluciona o modo de vida de milhões de pessoas e se torna a mais poderosa ferramenta de comunicação da história. As redes sociais como o Orkut depois o Facebook viram febre mundial e juntas reúnem mais de 1 bilhão e 400 milhões de usuários. Mas nenhuma outra iniciativa dentro do universo virtual foi tão bem sucedida quanto o Google criado pelos jovens americanos Larry Page e Sergey Brin. A empresa que começou com uma ferramenta de busca para organizar as informações na rede se tornou tão popular que o termo Google virou verbo e foi parar nos missionários. Hoje o Google oferece mais de 20 serviços e se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo avaliada em mais de 44 bilhões de dólares. Mas e essa tecnologia toda nos leva aonde? Nosso espírito acompanha essas mudanças e o mundo está realmente melhor com conquistas do conhecimento como as que vimos até agora? Depende do que fizermos com ela, alerta o filósofo Mário Sérgio Cortella. No final dos anos 1920 e início dos anos 1930 aquilo que antecedeu a atual ONU que era a Liga das Nações ela fez um desafio a grandes pensadores e cientistas do mundo para que eles escrevessem uns aos outros. Einstein escolheu Freud e mandou a Freud uma carta perguntando se ele achava como médico estudioso do inconsciente da mente humana se um dia nós teríamos uma vida sem violência. E Freud é periptório decisivo, ele diz não, não teremos porque faz parte da nossa condição. Einstein replica a carta e diz mas mesmo quando nós conseguimos uma vida de igualdade de recursos de fartura para todas e todos ele diz o Freud numa outra carta não, acho que não, acho que nós temos capacidade que ele chamou de punções vitais, capacidade de destruição e capacidade de busca de prazer. Eu não tenho concordância com o Freud em relação a seu aspecto. Se nós olhamos na história o número de vezes em que a vida humana nada valeu em que se podia por exemplo um governante mandar decapitar todos os inimigos ou mandar esquartejar as pessoas aquilo que hoje nós entendemos como violência é a nossa rejeição a essa violência que nós não queremos que ela aconteça. E eu acho que o aumento dessa rejeição e o aumento também do acompanhamento a essa rejeição para que ela não seja impune à violência praticada terá sim uma possibilidade não de extinção porque nós livres todas e todos somos e podemos fazê-lo mas ao menos de um abafamento dessa explosão que talvez Freud não tenha conseguido vislumbrar. Daqui a pouco os cientistas que tentam ser deuses e querem recriar o momento da origem do universo. Nesta última parte vamos discutir a questão da evolução humana. Como será o homem que vai viver 150 anos ou até mais? Será mais civilizado? Teremos a repetição da violência e das guerras que marcaram o último século Para a cientista Lígia da Veiga Pereira é preciso avançar fora dos laboratórios. Eu acho que a ciência que tem o maior desafio à frente é essa ciência ciências humanas. Primeiro como é que a gente vai fazer para isso ser acessível a todo mundo de uma forma mais democrática? Como é que a gente vai manter o nosso meio ambiente para esse ser humano que vai viver 150 anos 200 anos a gente precisa de uma terra para viver? Como é que a gente vai manter o nosso meio ambiente? Como é que a gente vai viver em paz os diferentes povos as diferentes culturas as diferentes religiões? As ciências humanas precisam resolver questões muito fundamentais e eu acho que mais complexas porque tem a ver com uma natureza humana que é menos controlável do que essas ciências mais concretas. As ciências humanas uma boa parte delas entre elas a filosofia precisa se dedicar a perguntar sobre os porquês isto é sobre as razões sobre os caminhos e especialmente sobre os motivos que nos levam a adotar ou não essa tarefa. Daí que a tarefa das ciências humanas é muito menos oferecer respostas e mais do que isso não deixar que faleçam as grandes perguntas e a principal dessas grandes perguntas é por que fazemos o que fazemos porque queremos fazer o que estamos fazendo se de fato podendo fazer devemos fazer ou se aquilo que devemos é para nós uma obrigatoriedade ou ela está apenas no campo do nosso desejo e se ela está no campo do nosso desejo se ela é justa ou não de ser feita aquela coisa em outras palavras é uma reflexão ética. Para o físico José Godenberg ainda precisamos decifrar dois enigmas que acompanham o homem desde os tempos mais remotos como surgiu a vida e o universo o que é? A descoberta de que esse universo está em frequente expansão deu a três cientistas americanos o Nobel de Física de 2011 mas ainda há muitas perguntas sem resposta Se nós entendêssemos os universos provavelmente não haveria consequências práticas muito grandes para isso mas o que há é que a compreensão do universo muda a maneira pela qual as pessoas se comportam então teria consequências eu acho que éticas muito importantes veja a descoberta da teoria da relatividade pelo Einstein aproximadamente cem anos atrás mudou a maneira pela qual as pessoas olham o mundo então teriam consequências mais digamos na área de ciências humanas a descoberta de como a vida se forma permitiria sintetizar a vida permitiria talvez sintetizar formas de vida não as nossas mas outras formas de vida a invenção a invenção do microscópio e do telescópio ao contrário de nos deixarem mais sábios nos deixaram mais ignorantes porque quando você começa a enxergar o que antes não enxergava você começa a saber que não sabe muitas coisas eu não creio que a gente chegue a terminar as nossas questões eu creio que isso sim que cada vez que a gente avança um pouco a gente cria outras delas a maior máquina já construída pelo homem é um laboratório de física instalado na Suíça nesse local cientistas operam um acelerador de partículas subatômicas com o objetivo reproduzir as condições do Big Bang a grande explosão que teria dado origem ao universo há bilhões de anos se eles estiverem certos seria o predomínio da ciência sobre a ideia da criação divina do universo? bom, por enquanto eles ainda não conseguiram provar a inexistência de Deus mas já questionam um dos maiores gênios da ciência Albert Einstein e a teoria da relatividade a base da física moderna este é o laboratório do Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear construído perto de Genebra na Suíça é lá que está em andamento um dos projetos mais ambiciosos da ciência moderna por meio de um acelerador de partículas subatômicas que se chocam em alta velocidade os cientistas esperam reproduzir o Big Bang e penetrar nos mistérios da origem do universo isso eles ainda não conseguiram mas afirmam ter detectado partículas que viajam acima da velocidade da luz o que desmente a teoria de Einstein para ele nada se desloca mais rápido no universo do que a luz mas há quem acredite que é cedo para desmentir o homem que revolucionou a ciência no começo do século passado e que são necessárias muitas experiências antes de rever a teoria do gênio todas essas experiências são motivadas pela sede do homem pelo conhecimento mas o saber não é o único impulso humano capaz do bem e do mal a humanidade conseguirá se libertar da violência e avançar em direção ao mundo mais igualitário e pacífico com a palavra Mário Sérgio Cortella nós estamos perto de um esgotamento das condições do consumo obsessivo seja porque os recursos naturais têm os seus limites seja porque essa posse contínua ela não oferece paz de espírito e nem vem oferecendo sossego ela não é consoladora ao contrário por ser obsessiva ela é doença e sendo doença ela precisa ser tratada uma das formas de tratamento será de fato o impacto que isso vem trazendo para a nossa convivência nesta hora eu acho que o nosso futuro não tão distante nas próximas duas três décadas será uma consciência ecológica exterior e interior um equilíbrio interior e exterior maior movido em algumas situações por consciência deliberada em outros por necessidade imediata a questão é clara em algumas coisas na vida é melhor começar cedo antes que seja tarde e uma delas é exatamente essa reinvenção do nosso modo de ser humano o mesmo humano capaz da beleza é capaz do horror nós temos que fazer escolhas e temos que criar gerações que façam escolhas corretas que não sejam predatórias eu digo sempre gosto de trazer à tona uma antiga frase o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo é isso que vai ser não posso adivinhar mas posso participar da construção do meu sonho se tiver mais gente comigo quem sabe você e eu caminhamos nessa direção já que os cientistas ainda não conseguiram desmentir Einstein aproveitamos o encerramento dessa edição do Matéria de Capa para fazer uma homenagem ao gênio nessa altura vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver a música do filme Casablanca com o cientista pouca gente sabe mas o filme de 1942 não usou a música inteira na gravação original com a letra completa de As Time Goes By o compositor americano de origem alemã Hermann Huffield em 1931 faz uma referência a Einstein na introdução de As Time Goes By This day and age we're living in gives cause for apprehension With speed and new invention And things like third dimension Yet we get a tribal weary With Mr. Einstein's theory So we must get down to earth at times Relax Pois é, às vezes é preciso lembrar das coisas simples da vida, daquelas que realmente importam. Ótima noite para você, até o próximo domingo às 7 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri